Bom pessoal, beleza? Aqui quem está falando é o MacLei Tosado. Sejam todos bem-vindos aqui ao canal do MacLei. Hoje eu quero fazer com vocês o review dessa câmera, uma Nave City NG100 Plus. É uma câmera esportiva de ação do tipo GoPro, de baixo custo, daquela custa aí menos de R$100,00. Você consegue comprar, eu paguei R$80,00 nessa na casa de vídeo. E é uma câmera que tem me surpreendido bem pela qualidade, pelo... tem que ver, levar em consideração o preço que ela custa, né? E levando isso em consideração, comparando com as outras câmeras semelhantes aí que são trazidas da China, a gente tem garantia sem nada, essa é a câmarazinho de um fabricante nacional, Nave City, com garantia, bom preço. E que, como ponto positivo dela, eu tenho esse que é a minha opinião, esse formato tradicional dela, bem semelhante ao da GoPro. E ela é compatível com vários acessórios da GoPro e da SJ4000. Inclusive, ela é compatível com a bateria da SJ4000, então você acaba podendo comprar baterias aí no mercado de reposição para você ter duas, três baterias ali, carregadores aí de bateria da SJ4000, que é bem compatível. Então, acaba sendo um ponto positivo, bem legal nessa câmera. A Nave City NG100 Plus, até como uma das principais características dela, o grande destaque que eu vejo, que ela grava em 4K a 30fps, grava em 2.7K a 30fps também, segundo aqui a configuração da câmera. E ela também grava em 1080p em 60 e 30fps, em 720p em 120, 60 e 30fps. São bastantes opções de configurações. E foto, ela tira foto em 16 megapixels, 12, 8, 5 e 2 megapixels. Ou seja, tem uma grande variedade aí, uma grande, uma ampla cobertura, podemos dizer, né? Para poder, tanto para fazer filmagem, como para tirar foto. Pessoalmente, na minha opinião, a melhor qualidade dela para vídeo é gravar 1080p a 30fps. Foi quando eu achei que ela teve a melhor qualidade, além de que os arquivos ocuparam menos espaço no cartão de memória. Outra boa qualidade dela é que ela suporta cartão de memória de até 64GB. Ou seja, tem bastante espaço para você fazer os seus vídeos, tirar as fotos aí, armazenando nela com tranquilidade, porque 64GB é bastante coisa. A Nave City NG100 Plus, ela possui 3 LEDs. 2 LEDs aqui na parte de trás, para indicar quando está ligando a câmera, e um para indicar quando está carregando, e um LED aqui na parte superior, que vai indicar também quando está ligando e quando está gravando, que ela fica piscando. Além disso, ela tem um visor de 2 polegadas, que é onde você vai ver o que está sendo gravado, está sendo filmado, a foto, o que está sendo fotografado, e também o que você vai usar para poder fazer as configurações, para você ver as opções dos menus dela e fazer a configuração e o controle da câmera. Os menus podem parecer um pouco confusos no início, mas rapidamente você pega o Gantle e você acaba depois se achando muito fácil. um pouco tempo, poucos minutos ali usando, você já pega o jeito. Aqui na lateral tem dois botões, que são os botões que você vai controlar as opções de menu, e aqui em cima tem o botão de disparo, que é para você iniciar a gravação, ou para você selecionar a opção do menu, e da frente tem o botão de Power, que é o botão que se usa para poder ligar e desligar e trocar as opções de câmera. E além disso, ela tem a entrada para o cartão microSD, inclusive com o cartão aqui, e logo acima tem a entrada microUSB, que é para você carregar a bateria, e também para você transferir os arquivos para o computador, para o notebook, para você passar os vídeos na televisão, por exemplo, para você filmar. Para isso, quem se recebe é essa entrada microUSB. Em cima, além do LED, tem o LED, que eu falei do LED agora há pouco, e aqui também na lateral dos botões, tem o microfone que faz a captação do áudio aí, quando você está gravando. E na parte de baixo é onde encaixa a bateria aqui. E por falar em bateria, a bateria dela é o que eu considero um ponto negativo, e também não. Por quê? Ela é uma bateria de 900 mAh, e que suporta, segundo o próprio site, até 40 minutos de uso e gravação contínua. Acredito que esse tempo de 40 minutos seja com a tela sempre ligada o tempo todo e tal. Acredito que você usar a opção de, depois de começar a fazer uma filmagem, depois de um certo tempo, a tela apagar, e vai continuar filmando, você acaba economizando bastante energia, bastante bateria. Mas se você mexer nas configurações para gravar 1080p e tal, e qualidade máxima, com certeza esse tempo pode até reduzir. Mas o ponto positivo, como ela utiliza a mesma bateria da SJ4000, então fica fácil você comprar uma bateria extra, você comprar uma bateria de maior capacidade, você comprar um carregador externo. Então, a bateria tem um lado positivo e tem um lado negativo, na minha opinião. Já a qualidade dos vídeos gravados com ela, você tem que levar em consideração o valor dela, que ela custa menos de R$100. Então, levando em consideração, comparando com caixa de câmeras que são importadas da China e vendidas, por exemplo, no mercado livre, por R$80, R$60, a qualidade dela é boa, é razoável, e acaba sendo um pouquinho melhor. Não chega, lógico, aos pés de uma GoPro, de uma E-cam, uma SJCAM, mas é uma qualidade bem aceitável e bem razoável. Durante dia, em ambientes claros, com boa iluminação, ambientes abertos, a qualidade da imagem é bem aceitável, usando mais diversas configurações. Já em ambientes com pouca iluminação, como, por exemplo, dentro do meu carro, que tem os vidros, tem o seu filme na película, as escurecidas no vidro, então o ambiente interno, dentro do carro fica um pouco escuro, eu notei uma certa granulação nas áreas mais escuras do vídeo. Mas nada é muito diferente das outras câmeras da categoria. Estou filmando em 4K, esse vídeo vai ser em edição, e eu vou enviar ele assim, do jeito que está sendo gravado, diretamente para o YouTube. Esse é um vídeo de teste em 2.7K, 30fps, da câmera NaveCity NG100 Plus. Esse é um arquivo de vídeo que eu estou gerando, 1080p, 60fps, da NaveCity NG100 Plus. Eu estou fazendo mais um vídeo de teste da NaveCity NG100 Plus. É mais um vídeo de teste do mesmo dia que eu gravei os outros vídeos. É um dia de sorte. NaveCity NG100 Plus. Eu estou gravando na resolução 1080p, 30fps. Filmando na motocicleta com a câmera fixada no meu capacete, as qualidades da imagem também ficaram bem razoáveis. Já durante a noite, também na moto, as imagens ficaram bem dentro do aceitável, levando em consideração a câmera que é, e nada muito diferente das demais câmeras da categoria. Até, na minha opinião, até um pouquinho superior às câmeras concorrentes. e até um pouquinho superior às câmeras concorrentes. E aí 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 Já repararam aqui eu não falei sobre fotos? Bom, na minha opinião eu até hoje não peguei uma câmera de ação que tirasse fotos com qualidade boas, boas, boas de verdade. E a NaveCity ela não foge dessa regra. Tirando fotos com a qualidade bem semelhante às suas concorrentes. Lógico que os lançamentos mais recentes da GoPro, SJCAN ainda é quem né as mais caras que custam a partir de mil mil não, né no caso da GoPro a partir de dois, três mil reais da SJCAN também as câmeras mais caras dela as câmeras mais caras da ECA e tiram fotos com boa qualidade. Já as câmeras normais as mais acessíveis pra nós nenhuma delas tiram fotos boas realmente então as fotos dela estão dentro da categoria de preço que ela se coloca e tá bem dentro bem dentro do raçoável. Mas é uma câmera de ação não foi feita pra tirar foto ela foi feita para filmar em movimento. A NG100 Plus permite fazer time lapse tanto de foto quanto de vídeo o que é bem interessante. Ela também permite filmar em câmera lenta outro recurso bastante interessante. Além disso ela tem a caixa estanque que permite que você mergulhe em até 30 metros de profundidade uma bom é o bem padrão na verdade da categoria e até de outras câmeras melhores aí se 30 metros de profundidade. Já a captação do som dela fora da caixa estanque eu achei bem fraquinha a captação do som dela não é o forte da câmera e já dentro da caixa estanque como toda câmera de ação o som fica completamente abafado e praticamente não pega nada como vocês puderam ver aí não sei se eu vou deixar o som no vídeo aí andando de moto. na minha opinião um recurso que eu acho bem interessante que falta nela seria o suporte a microfone externo para nós para mim e para outras pessoas que filmam na moto com a câmera no capacete poder usar o microfone externo é muito interessante e é um recurso que falta que não seria caro que é para a nave city implementar na sua câmera outro recurso também que falta na NG100 Plus é o suporte ao Wi-Fi que a gente poderia fazer controlar a câmera e também ver o que está sendo gravado filmado através de um smartphone então fica aí a sugestão para a nave city para colocar esses recursos aí na NG100 Plus a nave city NG100 Plus é uma câmera bem discreta pequena leve e que faz vídeos com qualidade razoável pelo preço que ela pode ser encontrada no mercado é uma câmera que eu recomendo de ponto de partida para quem nunca teve uma câmera de ação que deseja comprar uma para poder começar a filmar suas passagens e suas aventuras eu vejo muita gente comprar a GoPro de 2, 3 mil reais ou a câmera mais cara DSJ Cam usa uma vez não gosta de usar esse tipo de câmera e deixa a câmera guardada aí na gaveta pegando poeira e acaba a pessoa acaba tendo um grande prejuízo já que investiu um grande valor numa câmera e para vender usado você tem que vender por pelo menos metade do preço para você conseguir vender o produto usado então você nunca teve uma câmera de ação e quer comprar uma quer saber como é que é para filmar para gravar a NG100 Plus pode ser uma excelente opção você realmente gostando e querendo uma qualidade melhor aí sim você parte para câmeras melhores que até a Nave City tem até uma opção melhor um pouco superior a NG100 Plus então fica essa minha recomendação é uma câmera razoável mas e que também pode ser usada como câmera secundária para quem deseja por exemplo fazer algumas filmagens mais radicais podemos dizer assim quer pular de paraqueta quer mergulhar muito fundo quer sei lá fazer andar de cavalo sei lá algum tipo de filmagem mais radical que pode ter a chance da câmera cair e quebrar então ela também pode ser uma opção para você como câmera secundária eu gostei dela gostei dela achei uma boa aquisição e eu vou usar ela por um tempo ainda como câmera secundária faltou eu usar na piscina dentro da caixa estanque mas em breve a próxima vez que eu tiver acesso a piscina eu vou filmar e que eu faço um vídeo exclusivo mostrando usando ela na piscina bom pessoal espero que vocês tenham gostado desse pequeno review aqui da Nave City NG100 Plus uma câmera que eu recomendo para quem está iniciando para quem quer uma câmera secundária valeu não se esquece de dar o like compartilhe o vídeo nas redes sociais para dar fortalecido no canal e me siga também nas redes sociais valeu pessoal é isso aí espero que tenham gostado desse review até o próximo tchau 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 tchau